E aí pessoal, mais uma gameplay jogando com a Zagara no mapa Oblivion Express No vídeo anterior eu havia feito com o Artanis, né? Acho que eu destruí quase uns 99% da base inimiga E não deu porque isso aqui também tem um certo tempo até concluir a missão, né? Que são as 9 ondas de Drainz Eu vou tentar, né? Já que eu jogo meio com a Zagara, tentar destruir toda a base inimiga, né? Mas é lógico que também necessito muito do suporte do meu colega Eu vi que ele tá jogando com o Menski no level 8 Level 8 ainda tá iniciante, tá? Então eu não sei se ele vai conseguir me ajudar muito a pôr aqui, né? Mas vamos que vamos, né? Então a primeira coisa que você faz com a Zagara é você fazer o extrator de gás Fazer todos os pião até chegar no 14 do supply E depois que você alcança o 14, você espera juntar 200 de mineral e você compra a piscininha A piscininha pra você fazer os Zergling e destravar upgrades no seu hatchery Que seria o centro de comando Então eu já fiz aqui a piscininha Spalming pool E depois um negócio pra fazer os upgrades de arma Que eu esqueci o nome É, Evolution Chamber Feito isso, você espera... você faz um... Como é que fala? Overlord Mas eu acabei esquecendo de fazer, né? Mas... Aí você espera juntar 150 de mineral e já dá o primeiro upgrade E depois você já compra o Baneling Nest Que seriam aquelas bombas kamikazes E coloca pra eles, geralmente, pra nascer... É, faz mais um hatchery, é lógico Pra você poder ter uma produção maior de soldados e de unidades E vocês viram que toda vez que eu faço as estruturas eu coloco os atalhos em número Que é o... 0, 9 e 8, né? Então isso ajuda bastante, tá? Então deixa eu aproveitar pra fazer alguns Zergling E já fazer minha base secundária Assim aumenta bastante a entrada de minerais Aí você só faz mais uma última estrutura Que é esse... Pra você liberar as unidades aéreas E eu faço mais um Evolution Chamber Porque assim eu consigo evoluir os upgrades Mais rapidamente, né? Então vale a pena você criar dois Evolution Chamber Eu sou Eternal Já nasceu Azagara, então deixa eu... Focar nas minhas expansões Ai caramba, o cara fez o pause Bom, o cara havia feito o pause E deixou assim, acho que alguns... 2, 3 minutos parados Mas eu editei o vídeo e removi essa parte da espera, tá? Aí o cara, ah, desculpa Aí eu falei, ah, tem problema Deve ter... Dado uma caganeira aí, sei lá Mas vamos lá Deixa eu focar aqui na minha expansão Fazer minha base secundária E logo logo vai vir a primeira onda de trem, né? Então eu tenho que começar a fazer... Soldados É, já tá vindo aqui Deixa eu focar aqui na minha expansão Não? Caramba Aí feito aqui a minha expansão Eu coloco no atalho Eu coloco todos os soldados pra... Ficar em cima da linha de trem Eu não vou explicar a missão Porque aparece no canto esquerdo superior, né? Os objetivos principais Então é só você dar uma lida E acho que eu expliquei também No vídeo que eu fiz com o Artanis Então qualquer coisa dá uma olhada lá É, como... Como é de esperar, né? Eu tinha que... Me virar nessa fase Porque pelo visto Eu não tô tendo o suporte do meu colega, né? Mas... Fazer o que, né? Bom, primeira onda assim de... De trem assim É tranquilo, não é tão difícil Tá vindo um ataque lá na parte de baixo Mas... Eu acredito que meu colega Ele consegue se virar, né? Também não posso ficar segurando toda hora O ataque deles Caramba, mano Eu tenho que te ajudar É fogo aí Bom, acabei ajudando o maldito aí Aí tá vindo mais ataque Mas deixa eu focar aqui na minha... Na minha expansão Fazer alguns pião, né? Ai, caramba Ah, até que não veio assim... Muito soldado assim Forte Eu preciso fazer um extrator de gás E mandar alguns soldados Pra coletar gás, né? Você tem que treinar para pegar, comandos Não quer perder, né? A Zagara, ela também Depende muito do gás Pra fazer soldados Até que fortes E também para fazer Alguns upgrades Então... É bom você também Focar bastante Na extração de gás E tá vindo outro Um trem lá embaixo Então deixa eu posicionar Minhas tropas aqui embaixo Fazer alguns upgrades De... De bomba Anti-aéreo E acabou meu dinheiro Ó, agora a segunda onda Já tá vindo Naves um pouco mais... Mais fortes Aí é a segunda onda Tranquilo E nada do meu colega, né? É, é fogo, mano É, é fogo, mano Eu vou pegar uns três Overlord E colocar eles pra... Como detector Que é bem importante Alguns anti-aéreos E... Tropas terrestres Espera complicar sem E eu acho que eu vou... Vou partir pro ataque Tá vindo o ataque lá embaixo Mas, porra Eu acho que o cara consegue... Dar conta, né, porra? Não vou ficar... Protegendo toda hora Ih, meus detectors Eles tão lentos Então deixa eu fazer aqui O upgrade Bom, ele tá conseguindo Dar conta, então Beleza 84, 86 Só mais um pouco Deixa eu fazer aqui O upgrade de... Mais um trem Metamorphosis Evolução Completa Aí, já tô quase sem, né, de... Então, usei o Especial da Zagara E vamos atacar, né Ah, já... Já me toquei O... O cara tá fazendo... Ataque usando... Artilharia Mano... Não dá certo nesse mapa Tem um trem naquela Bota-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tem um outro trem lá embaixo Mas, pô, o cara não tá... Não tá me ajudando Acaba perdendo tempo, mano Caramba É fogo! É fogo! Vamos, 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 vamos Evolução Completada Ó, os inimigos tão ousados, né Já tá fazendo um bunker próximo à nossa base Então... Eu fiz a limpa lá em cima Então, já que tô aqui embaixo Vou destruir a base inimiga aqui Ai, caramba, tá vindo ataque Beleza, conseguimos segurar Beleza, mais uma parte de esquerda Ah, caramba, aí Essa parte da esquerda Tá tendo tropas bem fortes Ué, pelo visto o cara soltou o especial do Mensk, né Que beleza Parece que vocês estão fazendo um bom progresso Nós já tiramos quase half das equipamentos Ah, mano, vou ter que fazer tudo sozinho Tudo é especial da Zagara Nossa, já tá vindo o Battlecruiser Como? Vamos fazer mais anti-aéreo Vocês viram que aquela hora eu tinha destruído essa parte da base inimiga, né E os caras já reconstruíram, mano Então... Isso na dificuldade normal, né Então dá pra perceber que... O último update eles dificultaram mais o jogo Eu tinha feito a limpa nessa parte Ai, caramba E vamos atacar aí os caras, né Fazer a limpa aqui na parte central Turbinar as minhas tropas Ah, tá vindo ataque, mano Que se dane Ai, caramba Ai, caramba Não, no mínimo o cara tinha que fazer algumas tropas, né É, mas o cara não fez nada, só tá na base dele É, é fogo, mano Ah, tá atacando minha base, mano Caramba Não, tá bom Mas frenzí é preparado o 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 beleza fizemos a limpa agora só falta destruir a parte lá da direita nossa eu tinha matado aqui e os caras surgiram de novo mas sem problema eu mato de novo o 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 e destruímos toda a base inimiga que beleza que beleza deixa eu ajudar aqui na no último trem eu espero ouvir o seu plano será que falta alguma coisa aqui embaixo o 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